Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo? Vamos para mais um vídeo, é isso aí pessoal, que beleza né? Pessoal, essa aqui é a Avenida Nazaré, bairro de Nazaré, centro da capital paraense, como nós estamos na semana do Sírio de Nazaré, nós estamos mostrando para vocês algumas ruas, qual a Santinha faz o percurso, no domingo de manhã, agora é domingo dia 8, então tem o percurso de, não estou lembrado quantos quilômetros, mas umas 4 horas de procissão, por aí assim, é isso aí, isso aqui é a Avenida Nazaré, bairro centro da capital paraense, vocês todos bem vindos no nosso canal, esse aqui é o DS, segue natureza da terra, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado por assistir nossos vídeos, né? Compartilhar, é isso aí, fazer comentários, vamos lá, vamos girando, ainda no bairro de Nazaré, tá? Essa aqui é a Avenida Nazaré, né? A Santinha, ela faz esse percurso, ela sai, claro, na procissão principal, no domingo de manhã, lá da Igreja da Sé, incluindo essa Igreja da Sé, eu já mostrei para você essa semana agora, né? É de onde sai essa Santinha, né? Então ela sai de lá, do bairro da Cidade Velha, faz um bom percurso, né? Até aqui a Avenida Nazaré, justamente para ir para a Basílica de Nazaré, a Igreja de Nazaré, fica mais na frente aqui, aliás, para trás de mim, já vim de lá já. É isso aí, né? Nós estamos sentindo já indo o presidente Vargas, né? É o nosso sentido, né? Então ela faz um percurso bom, um bom percurso mesmo. Nós vamos tentar fazer algumas chamadas ao vivo, dia do Sírio, porque são quatro horas de duração, então fica muito desgastante para fazer uma cobertura completa, né? Mas nós vamos tentar fazer algumas chamadas do Sírio, domingo de manhã, para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos girando, vamos girando. Isso aqui é a sede social do Clube do Remo, pessoal, fica na Avenida Nazaré, tá? Belém, pessoal, tem 407 anos, né? Aqui começa a Amazônia, sempre eu falo. Vamos falar um pouco do nosso Sírio. O Sírio de Nazaré tem mais de 200 anos, né? Tudo começou em 1793, no século XVIII, quando um caboclo chamado Plácido encontrou a Santinha na beira do Riacho, né? Aí, depois de um ano, logo em seguida, teve a primeira procissão e foi se aprimorando, foi aprimorando. Hoje, a procissão do Sírio de Nazaré, ela, o ano passado, foi quase 2 milhões e meio de pessoas, né? No único dia, justamente, que foi no domingo, né? É claro, a procissão principal reuniu mais de 2 milhões e meio, quase 2 milhões e meio, foi. E esse ano, segundo a organização do Sírio, vai ser um pouco mais, né? Porque também foi logo pós, o ano passado foi logo pós a pandemia, né? A grande pandemia, infelizmente, deu a vida de muitas pessoas, muitos queridos nossos, muitos queridos, enfim. E, claro, né? E esse ano, bem provável que, meu amigo, é muita gente, são milhões de pessoas no único dia, né? Tudo pra participar da procissão, não é isso? Agora, sexta-feira, tem uma procissão que sai, aliás, não é uma procissão, é uma carregada que sai da Igreja de Nazaré pra ir pra região metropolitana, né? A Santa percorre alguns quilômetros, sai daqui da Basílica de Nazaré até na região metropolitana, né? Isso aqui já é a Igreja de Nazaré, tá? É um colégio, perdão, é um colégio, colégio na cidade de Nazaré, tá? Então é assim, então ela sai de lá, ela sai na sexta-feira daqui da Basílica, né? Perdão, do colégio Gentil Bittencourt, na sexta-feira de manhã. É levada lá pra Marituba, ou Ananideua, região metropolitana, e de lá sai no sábado de manhã. É rumo em Coraci, né? Pra ter uma procissão que é a procissão fluvial. Sai de Coraci, é essa procissão fluvial, que é muito bonito, muito importante também, que faz parte lá do calendário do Sírio de Nazaré. Vai até na escadinha, né? Ali no começo da Presidente Vargas. E de lá tem outra procissão que sai dos romeiros de bicicleta, ciclismo, né? E também, acho que, de moto também. Por sinal, também é muito bonito, pessoal. Muita gente, muita gente. Leva a Santinha pra cá, pra Nazaré, pra Igreja de Nazaré. Isso no sábado. Quando é de sábado à noite, tem uma procissão que sai, acho que sete horas da noite, daqui de Nazaré, levando a Santinha lá pra Igreja da Ser, né? Na Igreja da Ser, pra poder sair no domingo o Sírio de Nazaré. É, meu amigo, é isso aí. É um percurso legal, né? E a cidade já tá em festa já, né, pessoal? É assim mesmo, né? É, meu amigo, já tá tudo preparado já, né? Pessoas que preparam seus patos no tucupi, preparam sua maniçoba, meu amigo. É, pode ser, pessoal, macho pobre que seja, mas no dia do sírio, sempre tem que ter uma comida especial no dia do sírio. É isso mesmo. É a fé, né? Todo mundo tem sua fé, é isso aí, né? E o paraense não poderia ser diferente, não é isso, pessoal? Esperando você, tá? A vir participar dessa grande festa religiosa. É, o Sírio de Nazaré. Avenida, Avenida Nazaré ainda, pessoal, né? Tá tranquilo hoje, final de semana, né? Então, Avenida Nazaré, aliás, aqui no centro mesmo, quando é final de semana, é tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aqui são as barraquinhas que vende, é, maniçoba, é, o tacacá. É, tudo bom, minha querida? Boos negócios. É isso aí. É isso aí, pessoal. Sempre tem em Belém, final da tarde, sempre tem essas banquinhas aí vendendo as guluzemas gostosas que tem na capital parraense, né? É isso aí, pessoal. Olha, a rua é bonita, viu, pessoal? Essa avenida aqui é muito bonita. Aqui já estão as pessoas preparando, eu acho que vão preparar uma arquibancada aqui, né? Para as famílias assistirem. São prédios históricos. A maioria dos prédios aqui, os prédios daqui da Avenida Nazaré, são prédios centenários, né? É, a maioria desses prédios... Aliás, a maioria não, todos esses prédios, Só não os edifícios que já são novos, mas os prédios aqui que nós temos aqui já são centenários, já, né? Faz parte já da... Do nosso... Do nosso... Da nossa história, né? Porque o Belenense, o Paráense, tem muita história, né, pessoal? Aqui nós já estamos chegando já na Quintino Bucaiuvo também, tá? Aqui, decorrer dessa rua aqui, da Avenida Nazaré, aliás, o percurso todo, desde a Cidade Velha até aqui em Nazaré, Aqui na Basílica de Nazaré, tem homenagens, muitas homenagens para a Santinha, muita homenagem, meu amigo, E também é um mar de gente, é muita gente mesmo, é isso mesmo, tá? Vamos lá, vamos girando, vamos girando. E outra coisa, sempre nós chamamos Belen, é da... Linda Belen, da Cidade Morena das Mangueiras, né? Belen das Lindas Mangueiras, mas por quê? Dá umas piadinhas aí com mais atenção, que vocês vão ver que é muitas árvores, né? Muitas mangueiras, Belen é isso aí, né? É, as ruas do centro, é muitas mangueiras. Pessoal, aqui já é o nosso Tribunal de Contas do Estado, tá? É, a gente faz uma homenagem bonita para a Santa, né? Aqui são os cartazes, né? Justamente, que Belen tem isso, né? Muitos ribeirinhos, muitos rios, muitos igarapés, então é isso, né? Aqui começa a Amazônia, então tem essa homenagem aí, justamente para a nossa... Para a Santinha, né? É isso aí, né? Vamos girando, vamos girando. Aqui é uma homenagem também, né? Do Ciro Fluvial, pessoal, né? É muito barquinhos, muitos barcos feitos de miriti, né? Aqui é uma demonstração como a fé do paraense é muito grande, o devoto pela Santinha, né? É isso mesmo, vamos lá. Vamos girando, vamos girando. Belen do Pará, pessoal. Outra coisa, pessoal, não esqueça, tá? Em novembro de 2025, COP30. É isso aí, o Pará vai receber... Belen, né? Vai receber o Brasil, vai receber os estrangeiros, muita gente vindo, né? Pra cá, pro Pará e pra capital, que é a sede, é a sede da COP30, né? Pra discutir problemas climáticos, não é isso? É, é. Tá muito quente, né? Apesar que nós não sentimos muito, porque nós estamos em pleno verão amazônico. É isso mesmo, né? Aliás, não sentimos muito, não. Nós estamos sentindo também, né? Que esse ano tá muito quente, porque a nossa estação mesmo é julho, hein? Muito quente julho, né? Mas esse ano não foi tão quente como tá sendo agora o mês de setembro pra outubro. É, é isso aí, né? É, meu amigo. A gente tem que cuidar bem, né? Para o futuro, né? Para as novas gerações, então tem que ser discutido muitas coisas aí. Vamos girando. Isso aqui já é Quintino, Bucaiu, pessoal, tá? Bairro de Nazaré. Muitas mangueiras, né? É isso aí, pessoal. Vamos girando. Belém do Pará. Cidade das lindas mangueiras, tá? Não esquece. Aqui começa a Amazônia. É. Sejam todos bem-vindos aí no nosso canal, pessoal. Um abraço para os nossos amigos, né? Que sempre estão prestigiando o nosso canal, tá bom? Um abraço mesmo, tá? Um abraço para o Edson. Um abraço para as Juremas. Todos são da cidade de Macapá. Aqui no Pará mesmo, né? É isso aí. Um abraço para vocês, meus amigos. Muito obrigado pela visita, tá? Muito obrigado pelo prestigio ao nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos girando. Tem também a Vânia Sueli também. He, he. Belém do Pará. Opa. É isso aí, tá? Obrigado pelo prestígio, viu? Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Pessoal, vai lá no comentário. Coloca teu nome, nome da tua cidade para a gente interagir, tá? Muito obrigado por interagir conosco. Muito obrigado mesmo, tá bom? Se não for inscrito, escreve, tá? Para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado mesmo por tudo, tá? A gente gosta de mostrar Belém, região metropolitana. Nossos igarapés, nossos rios, nossas ruas, nossas mangueiras, nossas igrejas. É isso aí. É isso que nós vamos mostrar para vocês, tá? É isso aí, pessoal. Não esquece, tá? De vir assistir o Cílio de Nazaré. Sejam todos bem-vindos. Domingo que vem, tá? Dia 8. A grande procissão. Vem participar dessa festa maravilhosa. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos girando. Ainda que tinha no Bucayurra, pessoal. Centro da capital paraense, tá? Vamos girando, vamos girando. Vamos girando. Já próximo aqui, a Brás de Aguiar. A gente vai fazer o vídeo mostrando essa rua. Como é uma rua muito bonita, tá? Como eu falei, aqui é mangueiras para Dedéu. Dedéu, uma gira nossa, hein? É isso aí. É muita mangueira, pessoal. Isso aqui é a Brás de Aguiar, tá? A gente tem que ir com a Brás de Aguiar. Pessoal, é isso aí, tá? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, tá? Por acompanhar o nosso vídeo. Faça seus comentários. Dá sugestões. Puxa a minha orelha também. Pode puxar. Belém do Pará, tá? A cidade das lindas mangueiras. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.